O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado num evento no Palácio das Esmeraldas. Ele fez a entrega simbólica de 1.025 cartões do novo passaporte do idoso. Com o documento, eles poderão viajar de graça para outra cidade e ainda terão acesso a atividades culturais também sem pagar nada. O dia internacional do idoso, o dia nacional do idoso, 1º de outubro, onde o passaporte é passado ao senhor e mais de mil pessoas ainda receberão nos próximos dias o passaporte para que tenha também essa liberdade de andar, de transitar pelo nosso estado de Goiás. O governador também anunciou a reforma da Casa do Idoso Vila Mutirão e a construção de um centro de convivência na unidade. O investimento será de 1 milhão e 800 mil reais. As obras devem começar em novembro. A reforma da Casa do Idoso da Vila Mutirão, uma das mais antigas da capital, ela terá uma piscina aquecida, ela terá um laboratório de informática, terá uma academia para terceira idade, um salão onde poderão ser apresentadas peças de teatro, de fazer os bailes que eles tanto gostam na sexta-feira. Tchau, tchau.